Olá pessoal do canal TV Jukebox, eu estou aqui em Clevelândia, Paraná Quero fazer um vídeo das construções antigas de Clevelândia, Paraná Esse aqui é o fórum da comarca de Clevelândia Uma construção muito antiga, muito velha Aqui é a outra lateral do fórum da comarca de Clevelândia Um casarão de madeira aqui em Clevelândia também Com certeza muito antigo Aqui nesta esquina também é um casarão de madeira Com certeza pela arquitetura dela É um casarão muito antigo também Essa pequena construção ali Aparentemente é uma construção de comércio Essa aqui se não é a mais antiga construção de Clevelândia Ainda em pé Com certeza é uma das mais antigas da cidade Pode notar pelo tipo da arquitetura, pelo tipo da construção Que é uma construção muito antiga Casarão antigo ali no alto também Casarão de madeira Pode perceber pelo muro de pedras ali Casarão também muito antigo Olha a arquitetura desse outro imóvel Também é um casarão Não tão antigo quanto os outros, né Mas já faz parte da história de Clevelândia Esse prédiozinho aqui nessa esquina aqui em Clevelândia Com certeza tem mais de 50 anos Também é uma construção antiga aqui da cidade Mais uma casa aqui, antiga Uma casa muito bonita Aqui na cidade de Clevelândia, Paraná Este hotel aqui, o Neve Hotel Também É uma das primeiras construções Que se chamava na época As construções modernas Então é uma construção também muito antiga Aqui da cidade de Clevelândia Esse casarão de madeira aqui Eu lembro dele há 40, 45 anos atrás Quando eu era criança e passava aqui Ali onde está aquela janela no meio Tinha uma segunda porta ali Aqui era a eletrônica do Mauro Miller Aqui mais uma construção antiga aqui em Clevelândia Esse posto de combustível aqui O posto Nossa Senhora da Luz Também é antiguíssimo Isso aqui tem tranquilamente mais de 50, 60 anos E está em funcionamento Essa igreja aqui também Tem mais de 50 anos Também é uma igreja bem antiga aqui de Clevelândia Ali na frente Aquele casarão de madeira Também é uma construção muito antiga aqui de Clevelândia E ali é o hospital Esse hospital também tem mais de 50 anos Também é uma construção muito antiga Aqui em Clevelândia, Paraná Essa casa aqui E essa outra aqui São bem iguais, bem parecida Também são antigas Tem mais de 50 anos Esse outro prédiozinho aqui também Com certeza um prédiozinho muito antigo aqui de Clevelândia Outro casarão aqui Antiguíssimo, muito antigo esse casarão aqui Olha a arquitetura Dessa casa aqui Dessa casa aqui onde funciona o conselho tutelar Aqui de Clevelândia Aqui também com certeza É um casarão muito antigo Isso aqui tem com certeza para lá de 50 anos Ali o prédio da esquina Que eu já tinha filmado ele anteriormente Também bem antigo Também bem antigo Outro casarão aqui Aqui funciona alguma coisa da prefeitura Alguma coisa em relação à saúde Aqui também outro casarão de madeira Bem antigo Outra construção antiga Faz parte da história de Clevelândia Essa também Aqui eu lembro era a casa lotérica Muito antigamente Aqui vou fazer uma panorâmica da avenida de Clevelândia Panificadora Fortunati Muito antiga na cidade Outra construção antiga Aqui Clevelândia por ser uma cidade velha Antiga Ela apresenta muito essa arquitetura Antiga Construções antigas Aqui se a gente tivesse tempo de procurar Com certeza acharia casas Centenárias aqui Esse edifício, esse prédio Esse prédiozinho Aqui de Clevelândia Também tem mais de 50 anos E aqui Em Clevelândia Não poderíamos deixar de filmar A igreja matriz Também é uma igreja muito antiga Toda construída em pedra E concreto Uma arquitetura muito bonita Tem vídeo aí no canal Só da igreja Se você procurar aí no meu canal TV Jokebox Vai ter um vídeo Mostrando o interior da igreja Mostrando como é a igreja matriz De Clevelândia lá por dentro E aqui por fora também Aqui no centro de Clevelândia Todas essas construções São bem antigas Todas Inclusive a prefeitura municipal ali Também é uma construção muito antiga Essa construção aqui também é muito antiga Aqui antigamente é uma tornearia Serviço de torno Solda Agora parece que não é mais Casarão de madeira aqui também Na avenida Bem antigo Vamos fazer mais um pedaço de vídeo aqui Na avenida de Clevelândia Avenida Nossa Senhora da Luz Aqui a maioria das construções São antigas Por ser uma cidade antiga Então muitos desses prédios Muitas dessas construções Tem aí Se aos 30 40, 50 anos O tempo resolveu De chover hoje Aqui é essa construção Aqui em branco e azul Aqui é o Café Passos Essa Se não é a empresa mais antiga Em funcionamento Aqui de Clevelândia É uma das empresas mais antigas Que ainda estão em funcionamento Aqui em Clevelândia E aqui seguimos Pela avenida de Clevelândia Homem Começã Saulo Cal difficile Amor acute Acordo B Tá Essa construção aqui na esquina Também é uma construção muito antiga Que antigamente era A fábrica de calçados Volta ao mundo Olha o nome que tinha Outra construçãozinha bem antiga Aqui da Clevelândia Eu acho que eu já falei A palavra Clevelândia nesse vídeo Então aqui já estamos saindo Dessa cidade de Clevelândia Certo E queria pedir para vocês Deixe seu like aí no vídeo Se puder se inscreve no canal E a gente pretende fazer mais algumas viagens Assim fazendo vídeos Dessas cidades Mais antigas aqui do sudoeste do Paraná Ok? A gente mostrar para vocês aí Para quem não tem a possibilidade De viajar A gente mostrar um pouquinho Da nossa região aqui Valeu Até mais Tchau 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 Tchau